Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho e pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma-me a fim, tem com as mãos, meu coração vem transportar, Cristo mudou meu ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho e pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma-me a fim, tem com as mãos, meu coração vem transportar, Cristo mudou meu ser. Cada vez mais, quanta esperança. Santa harmonia, ouço uma voz me chamar. Amém. 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 Amém.